E aí galera do violão, nesse vídeo eu vou dar mais uma dica sobre baixaria no violão Mas é focada mais para a pessoa que quer pegar uma harmonia e começar a criar suas conduções e baixaria em cima dela Então vamos lá para o conteúdo Eu vou fazer uma harmonia em Fá D7, Gm, C7 e Fá Agora eu vou dar um sentido ao baixo, vou fazer a condução do baixo Muita gente sente dificuldade em fazer a baixaria Porque não sabe o princípio que na verdade é a condução Depois você vai aplicando as aproximações cromáticas, os arpejos e as escalas, os outros elementos Então vou fazer apenas a condução Seria Vou fazer lento agora Eu fiz aqui o Fá Depois a oitava do Fá aqui Fá agudo Ré Agora o Ré com baixo na terça Para alcançar o Sol menor Depois o Sol com baixo na sétima Alcançando a terça do Dó O fundamental de Dó E indo para Fá Então é isso Você já pegou a condução Pegou uma harmonia Criou um sentido Usando apenas as inversões do acorde Usando aqui a fundamental A terça, a quinta A sétima Usando as inversões do baixo Do acorde Dando um sentido melódico ao baixo Depois que você fizer isso Você pode acrescentar alguns outros elementos No caso Eu vou colocar aqui um cromatismo Vou colocar um arpejo E por último a escala para finalizar Seria assim Agora eu vou fazer lento E por último a escala para finalizar E por último a escala para finalizar E por último a escala para finalizar Bom, aqui eu coloquei o cromatismo No Fá Alcancei Agora eu fiz o arpejo em Ré Fundamental terça, quinta, sétima E cair em G E agora eu fiz a escala E uma variação na escala Poderia fazer simplesmente a escala Poderia fazer simplesmente a escala Mas eu coloquei outra variação Para dar um sentido rítmico Você pode acrescentar também Esse elemento, a rítmica Que é muito importante Saltos de nota E esses Você vai enriquecendo Nas suas frases Bom pessoal Então é isso Se você gostou do conteúdo Então se inscreve no canal Deixa o like E fique atento Que eu vou colocar mais conteúdo De qualidade como esse Caso você queira se aprofundar no violão Eu tenho um treinamento Chamado Violão Acompanhamento Onde eu abordo vários exercícios Que irão melhorar a sua percepção harmônica E assim fazer você acompanhar muito melhor Com exercícios de qualidade como esse E agora eu estou escrevendo um módulo De baixaria e condução de baixo Como esses módulos estão em pré-produção Estou já liberando os vídeos Por um valor promocional Se você quiser se aprofundar Nesse conteúdo De violão Acompanhamento Quer aprender as condições Quer aprender a baixaria Então não fique de fora E aí Obrigado.